Oi, irmãs! Hoje eu estou de volta com mais um vídeo. Eu sou o Steronline, mano. Se liga, continuação do modo carreira do Forza Horizon 5 aqui no canal. Full volanteira. Estamos de GT86 naquele pique. Vamos testar o carro. Vamos ver se dá bom. Eu mudei um pouco a questão da gravação também. Espero que as cores e a qualidade estejam mais altas. Demorou? Se tiver, rapaziada, deixa aí nos comentários se ficou melhor. O ângulo da câmera aumentado um pouquinho pra cima. Eu ainda acho que dá pra jogar um pouquinho mais pra baixo, mas eu vou deixar assim pra ver se vocês gostam. Demorante. Uou, mano. Tem um jumpzinho aqui. Empurra não, filhote. Mais um jump. Botou por dentro. Que isso? Terceirada. Mano, sem linha no chão é complicado porque, tipo assim... Na primeira volta, pelo menos, você não manja muito... Opa. Você não manja muito do rolê, tá ligado? Então, se você não saber a marcha aqui é... Você vai meio desprevenido. Isso é legal pra vocês verem, tipo... Adaptação. O quanto... O quanto eu... Eu me concentro. Ó, aqui já deu merda, mas vambora, ó. Segunda volta, vamos que vamos. Aqui reduziu. Pode entrar um pouquinho mais forte. Ninguém na bota. Reduziu duas. Aqui é bom subir e descer. Tentei fazer em uma marcha só. Não deu bom. Outro jump. Deu uma cortada. Freou pra terceira. Saiu bem. Podia ter saído mais rápido. Aqui na cidade. Reduziu uma. Vou tentar na próxima volta fazer mais acelerando. Contorna. Vambora. Agora vamos no limite. Se der bom, deu. Se não deu... Não deu. É uma concentração, hein? De apizinho. Nossa senhora. Quase deixei morrer o carro, rapaziada. Um erro aqui é fatal, tá? Boa. Boa. Saí mais rápido. Entrei bem mais rápido, mano. Saí, né? Aqui na reduzida não foi? Meu Deus. Mas é um toquinho no freio, uma reduzida faz. E pra finalizar no pique. Bom, primeira corridinha. Safe do safe. Tranquilidade. Terminamos em primeiro. 3,52, rapaziada. É isso. Classe A. Tá de boa. Vamos ver o que tem aqui mais no mapa. Vamos fazer mais um de rali aqui em cima. Ponta a ponto. Ponta a ponto. Vai ser foda. Hum, o freio de mão não tá funcionando. Olha lá. Meu... Vamos sem freio de mão mesmo. A galera me perguntou no outro vídeo se as minhas televisões têm coloração diferente. Na verdade, as minhas televisões estão no mesmo tom de coloração. Pelo menos na mesma configuração. Só que eu acho que é o PC, mano, que deixa com coloração diferente. Tá ligado? Deixa eu pegar essa plaquinha aqui. O meu PC deixa a tela principal mais viva. E as outras telas do lado um pouco mais borrado. O jogo, tá ligado? Eu não sei por que faz isso. Mas... É assim. Já troquei o... Já troquei HDMI. Já troquei a tela. E sempre a do meio fica com coloração diferente. E as TVs é do mesmo modelo. É a ASCAR EN 90. Da Samsung. 50 polegadas. 144 Hz. Pra quem pergunta sempre. É esse pique. Pega a muda da roda. Em 100 metros. Sobre o... Eliminador de... De borda. Vou colocar. Vou ver se eu consigo colocar essa semana ainda. E vamos nesse pique. Aproveitar e falar aqui. Nós tá em live na Twitch. Então todos os dias. Quase todos os dias, né mano? Tamo em live na Twitch. E... Eu fiz... Uma plotagem nova. De grafite. No meu 350z. Se você quiser. Se você ficar curioso. Fala lá no meu Instagram, mano. Pra vocês verem. Deixa a sua opinião lá. Se vocês... Acharam que ficou feio. Se achou que ficou bacana. Deixa seu comentário lá. Demorou? Vambora. GT860 tá bonito, hein mano? É isso aí, rapaziada. Deixa o dedo no like aqui. Vambora. Os loads estão demorando muito no meu PC. Não sei porquê, mano. O que é que o jogo tá no SSD? Só que demora uma eternidade aí. Aí. Botar pra derreter agora, hein? Só vamos. Bora. GT860. Ponta a ponto. Acelerou. É nóis. Hum. Na frente do Supra. Tá lá. Aqui passa não, filhão. Eita. Quase estourou o motor. Vai dar o bom. Pegou. Pegou. Vai brigar os três primeiros ali. Tranquilo. Segurou. Veio pra esse lado. Peguei já. Nossa, saiu muito rápido. Meu Deus. Aí, ó. Fica pra trás aí, ô otário. Que é isso, mano. Me jogou, hein? Só bati porque me jogou. Pegou isso aqui. Pode irzinho. No limite, hein? Concentração total, mano. Ponta a ponta, eu não vou passar duas vezes pro mesmo lugar. Então não vai ter tempo muito de aprender a pista. É mais sentir o feeling do que outra coisa. Embaixo da ponte. Segurou. Tá aí o acelerando. Ah, vai finalizar nesse pique, mano. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Duas corridinhas de rally. A gente precisava fazer o rally. Não sei se eu vou fazer o cost country desse game. Não faz muito o meu estilo. Talvez eu pule ele e não traga pra cá. Porque, tipo assim, é muita folha jogando de primeira pessoa. Vai ser, tipo assim, nós dentro dos canavial de rola, sem ver nada, sem enxergar nada na frente, tá ligado? Eu não sei se é um bagulho da hora. Mas deixa nos comentários aí. É isso! E agora nós vai expandir, mano. Ah não, é Hot Wheels. Pensei que a gente expandir. E vamos começar a expedição. Não, eu não quero expedição, não. Quero expandir. A Rely ligou pra dizer que estamos prontos pra expansão. É, é isso que eu quero. É hora da primeira aventura. E de outro segredo em que tenho trabalhado. Pronto, é isso, mano. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Falou.